Um grupo de vigilantes e familiares do Clenilton Lemes participaram agora há pouco de uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça de Goiás. Eles pediram ali a justiça para o caso do vigilante que foi atropelado no último domingo a caminho do trabalho pelo motorista de um carro de luxo que está em liberdade. A Patrícia Piazza mostra pra você. A concentração dos colegas de profissão do vigilante Clenilton Lemes foi na porta do sindicato da categoria no centro de Goiânia. Os manifestantes seguravam balões brancos e pediam por justiça. O grupo saiu do centro em motos e carros fazendo um buzinaço. Escoltados pela polícia militar, os vigilantes seguiram até o Tribunal de Justiça de Goiás no setor oeste. Lá o protesto pacífico continuou e se juntou à família de Clenilton. O objetivo da manifestação aqui é chamar a atenção da justiça, haja visto que a gente viu essa semana. Uma juíza de primeira instância condenou a questão preventiva do autor do acidente contra o nosso irmão de farda, o vigilante Clenilton Lemes. E logo após, acho que um dia, dois dias, um desembargador aqui também do tribunal deu o alvará de soltura ao meliante, a pessoa que causou o acidente contra o nosso irmão de farda. É isso que eu quero e minha família quer. Nós queremos justiça, que justiça seja feita, né? Porque não venha ficar impune. Nós não queremos isso, nós queremos justiça. Antônio Neto chegou a ser preso horas depois do acidente. Ele teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva durante audiência de custódia. Mas um dia depois, um desembargador, Ivo Favaro, determinou que ele responda ao processo em liberdade, atendendo a um pedido da defesa. Quando ele bebeu e foi dirigir, ele assumiu o risco de tirar uma vida e poderia ser a vida dele mesmo. Se vocês averiguar esse mesmo veículo que ele atropelou e matou esse vigilante, indo para o trabalho, vocês vão ver o tanto de multa por excesso de velocidade e por outros crimes, por se achar que vai ficar na impunidade. Então a gente pede a justiça seja feita. O acidente que tirou a vida de Clay Newton Lemes, de 38 anos de idade, aconteceu no último domingo, às 5h30 da manhã, na GO020. O vigilante estava indo para o trabalho de moto, quando o motorista de um carro de luxo atingiu a vítima em cheio. Segundo a polícia, o motorista tentou se esconder em um galpão no Jardim Guanabara, mas foi encontrado e preso. A Record Goiás divulgou na última quinta-feira imagens de câmeras de segurança, onde mostram Antônio ingerindo bebida alcoólica com amigos em um bar. A polícia civil confirmou a identidade do motorista e que a gravação foi feita no mesmo dia do acidente. A defesa de Antônio falou sobre o vídeo. No momento, momentos anteriores ou imediatos ao acidente, ele não havia ingerido bebida alcoólica. Estas imagens e esta possibilidade, ela aconteceu bem antes, talvez umas 12, 10 horas antes disso ter acontecido. E a própria polícia científica, ao submetê-lo a exame técnico, constatou o estado de não embriaguez, embora tivesse um odor etírico. O advogado Maurício de Mello também disse que pediu à polícia um trabalho minucioso da perícia. E que a família do motorista está prestando assistência à família da vítima. Tivemos uma reunião com a família, na empresa onde ele trabalha, identificamos algumas necessidades iniciais, como as despesas de velório, a restituição do veículo. E prontamente nos propusemos ali a diminuir, minimizar esse impacto financeiro. A defesa do Antônio Neto fala o tempo todo que está prestando assistência à família. Isso está sendo feito? Não, o advogado entrou em contato com o advogado da COP, que conversou com eles, mas nada mais além disso. Apesar do forte poder aquisitivo da família do motorista, a família de Clay Newton disse que não vai desistir enquanto a justiça não for feita. Nada vai nos calar, dinheiro nenhum vai nos calar, vai fazer nós fechar a boca, porque nós queremos justiça. Aqui ficou uma família, ficou uma parentela inteira que está deslacerada, está arrasada, entendeu? Então o que nós pedimos é justiça. Naquele caso de São Paulo, era poste, aquele veículo de São Paulo, aquele cara rico lá, milionário, que matou o motorista por aplicativo, também foi a mesma coisa. A justiça colocou em liberdade, o cara tinha poder, tinha advogado, tinha dinheiro, tinha tudo. Aí a pressão popular foi tanta que a justiça teve que mandar prender o cara. A pressão popular foi tanta que a justiça mandou ele ser preso novamente. Nesse caso aqui, gente, é a mesma, filho de papaizinha, filho de rico, não vamos condenar o pai, não tem culpa pela história, né? Mas é rico, mora em um condomínio de luxo, tem dinheiro, tem seis advogados assinando as petições, seis advogados assinando as petições para ele, vai ficar em liberdade. Ou seja, a família da vítima acontece até a informação dos advogados de que estaria tentando minimizar. Pagar a moto nesse momento, isso aí é o de menos da história, é o de menos da história. Agora, se bebeu 10, 9, 10, 12, 14, 2, 3 horas antes do acidente, isso pouco importa. Ele nem quis fazer o teste do bafômetro porque já estava orientado. Então nós precisamos se indignar, se indignar com essas coisas. As imagens estão aí, olha ele bebendo, copo de chope, está aqui, as imagens estão aqui provando, testemunhas provaram. O amigo que estava com ele falou que eles tinham bebido, estaria aqui sob efeito de álcool. Ou seja, então nada, nada justifica. É preciso, até como forma pedagógica, não só para ele, mas para outras pessoas que ficassem na cadeia para ensinar um pouquinho. Então a pressão popular, você que tem condições de ir para a internet, mandar mensagem para a autoridade, é preciso mostrar que a sociedade não aceita isso mais não. A sociedade não quer impunidade mais. Precisa manter na cadeia porque senão daqui a pouco você vai ficar sabendo que esse carinha está aí, esse rapaz está de novo nas boates, nas baladas, bebendo e aprontando de novo, como a gente já viu outras histórias aqui em Goiânia.